Para falar sobre, a gente estava acompanhando a situação econômica dos empresários, agora eu vou entrevistar um médico para falar sobre a questão da saúde. Até que ponto o isolamento social que estamos vivendo há mais de dois meses tem sido eficiente e se tem valido a pena e precisa durar mais tempo. Aqui comigo o diretor técnico do Hospital Cirurgia, o doutor Hilton Moraes. Doutor Hilton, como atender empresários, a população, parte da população, a ciência e manter os empregos. E um dia a gente conversando, a gente participa de vários grupos de WhatsApp e o senhor disse que existiam só duas formas de combater esse vírus. Uma vacina, que o mundo todo está à procura, ou as pessoas, ou a população ter anticorpos para defender esse vírus. O senhor mantém essa posição? Boa tarde. Essa posição não é minha, essa posição é da ciência, Ricardo. Boa tarde, inicialmente. Essa é a posição da ciência, não existe outra saída. O isolamento só serve para que possamos contaminar as pessoas dentro de uma programação e dentro de uma velocidade adequada, para que as pessoas não se contaminem todas ao mesmo tempo e que a gente não tenha um colapso do sistema, como vem acontecendo em todos os países. Então, e depois, a gente tem dois meses do isolamento que a gente conhece como isolamento horizontal. Qual foi a eficácia desse isolamento aqui em Sergipe? O senhor poderia falar sobre isso? Eu acredito que esse isolamento, ele teve sim sua eficácia, ele conseguiu desacelerar bastante a contaminação. Só que, depois de um certo tempo, Ricardo, as pessoas, elas cansam. E o que tem acontecido? Elas cansam desse isolamento. As pessoas não conseguem ficar isoladas durante tanto tempo. E, como a gente tem visto, inicialmente a gente tinha um isolamento bastante efetivo. E, nas últimas semanas, as pessoas, por várias razões, vêm se afastando desse isolamento. E, aí, a gente tem que ter ido à contaminação que ninguém queria, mas que vem acontecendo em uma velocidade muito grande. O importante é a gente manter também o distanciamento, não é só o isolamento. Porque as pessoas precisam voltar a trabalhar, Ricardo. Como é que as pessoas vão conseguir se alimentar, vão conseguir pagar as suas contas? O mundo não está congelado. As contas não estão congeladas. A fome não está congelada. Assim como as doenças, elas continuam acontecendo. Todo dia, a gente vem atendendo outras pessoas com outras doenças, porque elas não param de existir. A gente conhece... Esse isolamento que nós estamos vivendo é o chamado isolamento horizontal. Existe um outro isolamento que é chamado de vertical. O senhor poderia explicar a diferença, por favor? É. Esse isolamento que nós estamos vivendo é o isolamento da população como um todo. Sem uma seleção. Não com a população como um todo. Porque nós, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, não ficamos isolados. Pelo menos não aqueles que trabalham em hospitais. O que trabalham no consultório até conseguiram ficar sem trabalhar. Mas nós estamos ali no frente. As pessoas do transporte estão trabalhando. As pessoas da polícia estão trabalhando. Então, esse isolamento horizontal não é para todos. Agora, existe outra forma de isolamento, que é o isolamento vertical. O isolamento das pessoas com maior risco de agravarem casos sejam contaminadas pelo coronavírus. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas com outras comorbidades, diabetes descompensada, hipertensão arterial descompensada, problemas pulmonares, pessoas com baixa imunidade. Então, essas precisam, sim, manter o isolamento ainda com mais tempo. E a questão da flexibilização. O senhor acredita que, neste momento que estamos vivendo aqui em Segipte, já seria possível um isolamento vertical? Na verdade, Ricardo, essa decisão da flexibilização tem que levar em conta vários aspectos. É lógico que os governadores estão preocupados, sim, com contaminação, com perder vidas. E isso é extremamente válido, extremamente honesto. Mas existem outros problemas que a gente precisa colocar nessa contabilidade. As pessoas não conseguem mais ter renda, ter recursos. As pessoas não conseguem mais ficar isoladas por tanto tempo. Então, a gente não consegue segurar as pessoas em casa por mais tempo. Essa é a minha visão. Seria possível, na sua visão, termos uma flexibilização para o comércio, para que as pessoas pudessem trabalhar, levando em conta que os grupos de risco pudessem continuar em casa, em isolamento social e as que forem trabalhar, ter o distanciamento, seguindo todas as regras que são orientadas pelos médicos? Eu acredito, sim, que essa é uma forma adequada que nós possamos levar de agora em diante. Até porque a contaminação já vem acontecendo. Como eu já falei, as pessoas não estão se mantendo nesse isolamento nas últimas semanas e estão se contaminando. Então, aquele medo inicial que nós tínhamos da contaminação em massa, ele já está acontecendo. Se você chegar nas feiras, nos bairros, as pessoas não estão trancadas em casa. Então, elas não estão obedecendo isolamento. Então, eu acredito que a gente manter esse isolamento, essa regra de isolamento para uma população que não vem cumprindo com a regra, não adianta nada. Doutor Hilton, o senhor me lembrou uma questão aqui. Eu conheço pessoas que fizeram isolamento, estão fazendo isolamento e foram contaminadas. Exatamente. Porque esse isolamento não é perfeito, Ricardo. O isolamento perfeito seria se você fosse para um sítio e ficar isolado lá sem receber ninguém. Se alimentasse com os vegetais que você plantasse. Mas todas as pessoas, elas não estão completamente isoladas. Elas estão recebendo encomendas em sua casa, seja de comida ou outros produtos. Elas estão indo ao supermercado. Então, toda vez que você tem um contato com qualquer outra pessoa, você não está perfeitamente isolado. Você está distanciado num grau extremo. Eu quero aproveitar agora, o senhor é diretor do Hospital Cirurgia. Como é que está a situação dos leitos aí no Hospital Cirurgia? O Hospital Cirurgia fez a sua parte nessa tentativa de ajudar a sociedade sergipana. Então, nós tínhamos, no início do ano, 35 leitos de UTI. UTI, de verdade, porque não adianta colocar um monitor e um ventilador e dizer que aquele leito é de UTI. Uma UTI precisa de diálise, precisa de tratamento intensivo, precisa de laboratório, precisa de toda a estrutura e não é só colocar um monitor e um ventilador mecânico e dizer que é UTI. Então, nós tínhamos 35 leitos de UTI. Nós, no momento, estamos com 68 leitos de UTI. Destes, 30 são direcionados para pacientes com coronavírus. É importante... Por que eu falo da diálise? Porque os pacientes que têm coronavírus, muitos deles, eles têm um comprometimento renal importante. Por exemplo, nós perdemos hoje um paciente jovem com comprometimento renal. Então, mesmo com a diálise, mesmo com todas as ações que nós tomamos, esses pacientes são muito graves. Felizmente, os pacientes que agravam não são a maioria. São pacientes que têm outras comorbidades ou alguns pacientes, mesmo jovens, que têm algum outro comprometimento que a gente não entende e estão agravando. A imensa maioria das pessoas, elas têm uma forma branda. Muitos são até assintomáticos. Doutor Hilton, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu quero agradecer. Obrigado. Um abraço. 12 horas e 33 minutos. Ouvimos aí tanto um lado quanto o outro para que você, em casa, que está acompanhando, a gente possa entender melhor o que está acontecendo com a nossa sociedade. Vou agora chamar o...